No dia em que eu fiz minha base, o Alfa chegou e tirou tudinho de mim Parece que ele conhecia até por onde começar a raidar Batina meu filho, já perdeu sua base hoje, Pratinovski? Hein? Já perdeu hoje, Pratinovski? Dormiu? Bom galera, como vocês sabem aí né Tropa, teve a mega atualização de novo né galera E finalmente uma coisa boa que o Lash fez né Tropa Bom, veio uma atualização aí galera, veio muita coisa boa tá bom Já rejeitado aqui o meu farm automático né Tropa, minha vida é essa E bom Tropa, agora finalmente uma coisa boa né galera, que veio no Lash aí Vai ajudar muito, principalmente pra quem joga solo né Tropa Que é o tanque de guerra né galera Veio o famoso tanque de guerra Tropa, isso vai ajudar muito pra quem joga solo Imagina só Tropa, você indo lá no Lash, lá no Drop buscando Buscar o Drop né galera, principalmente no Drop da medalha E você ir buscar o Drop e de tanque de guerra Pra você que joga solo galera, assim como o Alfa chegar na frente da base do Pratinovski Pratinovski vai dormir né Ben, quando acordar tem um tanque de guerra dentro da base dele Não vai entender nada Ben, quando ele ver, meu Deus socorra o Alfa Pratinovski, devolve minha base, o Alfa não vai devolver a base, não vai devolver o loot É bom Tropa, esse servidor aqui É bom galera, tem outra coisa também que eu esqueci de falar pra vocês também Que veio na atualização né, veio na atualização passada na verdade Mas só que não veio completa né Tropa E nessa agora ele veio pra completar né É você galera, acha muita pistola de sinalização Né, na sala de cartões É, bom galera, nesse vídeo que eu ainda não vou achar tá Porque eu tô fazendo sala de cartão Porque esse tipo de servidor galera, você faz de frente que você tem que jogar tá Você não vai focar na sua base, por quê? Galera, no início do servidor, ninguém consegue upar a base pra ferro Você tem que primeiro upar a bancada A bancada você vai aprender suas fórmulas E depois você vai esperar um tempo, tá vendo aquela barrinha ali em cima ó Ela tem que encher aquela barrinha galera Não importa o que você faça, aquela barrinha não vai encher mais rápido tá Ela vai encher É, conforme o mesmo, aqui nem sala tem meu Deus do céu Ela vai encher galera, conforme o mesmo tanto Quando a sua encher, vai encher pra todo mundo que tá no servidor Tá bom? Então a sua não vai encher primeiro ou vai encher por último Independente do que você fizer no servidor tá Então o que você vai fazer galera, você vai fazer um quadradinho de pedra Porque o máximo que você consegue upar é pra pedra tá bom No caso aqui na civilização inicial tá, na sua bancada inicial Depois quando ela estiver na intermediária galera, aí sim você consegue upar pra ferro ou pra estilo tá Você pode ver que nem loot bom você não acha na sala de cartões É, então galera, o que vocês vão fazer? Nossa, nem máscara eu não achei aqui, meu Deus do céu Ah, vou arriscar galera, vou arriscar, vou tentar achar uma máscara aqui É, veio também galera, na atualização aqui esse negócio você coloca um dispositivo galera Que você coloca na parede né Todos os platinosos que vivem tomando um raid aí né Nossa, eu tô tomando muito raid, eu não sei mais o que que eu faço É, eu vou dormir, eu vou tomar um banho e quando eu volto já não tem mais base Então galera, agora além da parede 4, tem também um dispositivo né tropa Que você coloca aí na parede É, que vai dar uma sustentação a mais galera, na sua parede né Que ela vai dar, se eu não me engano é 4 mil galera É, de dano que ela vai segurar na sua parede tá tropa Então você upa a sua parede pra estilo E coloca esse dispositivo galera, provavelmente é elétrico né galera Provavelmente vai gastar combustível aí né Então você faz a sua base aí perto de algum lugar É, que tenha bastante combustível galera Coloca um refinador na sua base Colocando um refinador na sua base galera, você vai conseguir bastante combustível tá Achamos o cartão, vamos lá tentar fazer o cartão de novo Eu vou tentar fazer sem máscara mesmo galera Se eu morrer, eu, bom enfim Vamos tentar Bom galera, aqui nesse tipo de servidor, o que você tem que fazer galera É, pra quem joga solo galera Eu acredito que esse seja o melhor servidor que, é, pra quem joga solo tá Eu não gosto muito dele galera, porque você não consegue ocupar a base no começo tá Então galera, pra mim que gosto de entrar no servidor e já começar a raidar O que que eu vou fazer galera Eu vou entrar no servidor, vou achar uma bomba óleo Eu vou arregatar minha missãozinha ali E aí eu vou focar só no loot tá Tá galera, aqui você foca no loot tá Lembrando galera, que o loot, todos eles, você vai triturar galera E vai travar todo o seu loot tá Você não vai deixar loot na sua base Até porque você pode fazer uma base gigantesca Porém você não pode upar Você não consegue upar a sua base pra pedra É, pra ferro né, ou pra esfil Então galera, todo mundo do servidor pode tomar raio com bomba óleo E aqui galera, é como se fosse um servidor blood né Então você consegue muito minério galera Uma pedra de sulfur, pra vocês terem uma ideia Uma pedra de sulfur, você consegue 320 se não me engano É 360, eu acho que é 360 É, de sulfur galera Então você farma aí um, se você ficar o dia inteiro farmando galera Você faz aí no mínimo uns 2, 3k de pólvora branca né Que é o explosivo É, então galera, você também não precisa achar a C4 galera Você ganha a forma dela Quando a civilização estiver avançada né No caso, se a sua bancada estiver avançada Você fica rodando lá e você vai conseguir a forma dela de qualquer jeito tá É, eu vou fazer aqui, abriu agora galera Vou tentar achar, ver o que vai vir na sala de cartão Mas é bem provável que não venha nada, tá bom A base também galera, eu vou fazer um quadradinho Eu tenho que fazer, galera, no local escondido tá Então nesse modo de jogo galera É melhor você jogar no outro mapa tá Porque no outro mapa ele é muito maior É, e você consegue fazer base bem escondida né Só não vai fazer base debaixo da terra tá galera Que isso aí vai dar ban, tá bom Uma hora alguém vai ver, vai tirar print Vai reportar você e você vai tomar ban galera Porque isso não é legal tá, isso vai dar ban sim Lembrando né galera, que se você tomar ban por bug Você pode, é, entrar na justiça contra o jogo né tropa E o jogo, se o que você tiver gastado no jogo O jogo vai te devolver né tropa Isso é uma coisa meio certa né É, bom galera, o jogo, esse last ele é o que? Ele é um jogo que veio da China né tropa É um criado na China né E na China é um país comunista né tropa Então, é, a forma deles agir é punir quem faz as coisas erradas É certa né, e dar liberdade pra quem faz as coisas erradas né É, então galera, é, como que eu posso falar pra vocês tropa Você vai fazer só um quadradinho também Eu já escolhi que eu vou fazer perto da Bill mesmo É, porque tem um triturador galera E tem a Bill que é o melhor lugar pra mim Fazer cartão né tropa E assim quando liberar É, eu vou mudar a base de lugar Tá lembrando galera, que você vai fazer só um quadradinho Só pra você colocar a forja O que que você vai fazer galera Você vai, as suas peças Você vai triturar tudo galera Ele vai travar Como que você pode travar a peça A peça galera, você pode travar ela É, com mesa de bancada Essas coisas tá Que você usa 75 peças pra você fabricar Tá bom A madeira e a pedra Você pode travar com machado de pedra tá E o combustível você fa... É... O combustível galera Você trava ela com combustível É com forja né Forja grande Ou forja pequena mesmo né tropa Assim você vai travar também a pedra né E o ferro né galera Você trava aí com cadeado tá Pra vocês terem ideia galera Eu vou usar esse quadradinho aqui ó E vou encher de forja tropa Só um quadradinho de 4 fundação Então aqui galera eu posso tomar raid a qualquer momento Então eu sei o que vai acontecendo galera Eu vou colocar somente sucur É... Sucur e madeira galera Sulfur e carvão né Enxofre e carvão pra poder fazer pólvora Por que? Se eu colocar ferro galera Não adianta eu fazer Eu conseguir 10k de ferro E não tem aonde colocar E não tem aonde colocar Porque eu não posso upar a base Eu não consigo upar a base tá bom Então o que eu vou fazer galera Eu vou começar a avançar aqui Vocês podem ver ali Que eu tentei upar a porta E não consegui Essas peças aqui agora galera Como eu falei pra vocês Tritura tudo ó Você tem que aprender todas essas formas aqui ó A bancada intermediária né Você tem que aprender todas essas formas E depois você vai ter que esperar galera Não tem o que fazer tá Você tem que esperar um tempo Até encher aquela barrinha ali tá bom Confira e vê se não tem ninguém É lembrando galera Que então você pode raidar com bomba óleo Você consegue raidar o mapa inteiro galera Que você não vai achar nenhuma sequer Uma base sequer Que seja de ferro Não vai ter Não vai existir base de ferro Então pra você que gosta de raidar aí com bomba óleo né galera Gosta de jogar solo assim como o alfa Esse é o melhor servidor que tem galera Pra você jogar solo E não é um servidor padrão né galera Então aqui você não Não é difícil né Pra você conseguir material de raid E bomba óleo galera Imagina você fazer Travar no seu inventário aí 400, 500 bomba óleo né tropa Então você sai raidando o mapa todo E deixa ninguém crescer né bem Nesse servidor aqui mesmo galera Eu vou raidar um clã aí muito grande galera Um clã muito grande mesmo Os caras jogam muito focado A tropa encher a base de loot A tropa muito Mas muito loot mesmo galera E não travar loot de raid né tropa E fizeram aquele famoso É aqui galera O que a galera faz né No servidor padrão Vou explicar pra vocês o que acontece aqui galera Por que que é um servidor melhor Pra você jogar solo É o que acontece aqui galera No servidor padrão O que acontece Você Os clãs grandes Que não é muito focado Aquelas coisas O que que eles fazem Entra no primeiro dia do servidor Matar esse gordão Isso aqui dá pra matar Acabou a munição Vou me ligatar Minha revolta 38 né Da missão de arma Já dá mais 100 munição né 105 Bom como eu tava falando pra vocês Tropa O que acontece no servidor padrão Os clãs grandes né Que não é muito focado Aquelas coisas Eles entra no começo do servidor Faz aquela base gigantesca Como eu sempre falo pra vocês É Enche de forja Coloca ferro pra queimar E farma muita pedra Galera Deixa a base A vez Deixa a base de madeira né Deixa algumas partes Só de pedra É E sai do servidor galera E deixa as forjas lotadas Queimando ferro galera Por que Porque aí eles pegam e saem do jogo Por que galera Porque daí até que queima as forjas Não tem mal que fazer galera Então eles deixam ali Um fica construindo a base Um ou dois fica construindo a base Outros dois ficam ali Farmando material pra Fazer a base No caso madeira Pedra Essas coisas Coisas que você vai usar Pra fazer a base E outros vão fazer Farmar loot Eles vão com aquele mundarel De gente no drop Então eles sempre pegam o drop Pegam a sala de cartão Sempre eles pegam tudo galera Sempre são os primeiros A pegar a arma no jogo Então sai no mapa Procurando o negro Farmando rua né E começa a matar todo mundo Pega muita peça Pega muito material galera Pega muito loot né tropa Então galera O que que eles fazem E aí depois Enquanto as forjas Ficam queimando ferro Como que demora um pouco Eles pegam e saem do jogo Então eles entram no outro dia Eles deixam pra entrar no outro dia Imaginando que ninguém No jogo vai arragar eles Porque faz uma base gigantesca né Apesar de estar de madeira Eles imaginam né A pessoa que vem aqui Vai pensar que por dentro Tá de steel né E não vai querer raidar E na verdade galera Se eu tiver no servidor por exemplo Se a base estiver de madeira Ou de pedra No começo do servidor Em questão de duas horas De servidor eu já tô raidando É Então galera aqui Nesse jogo aqui Faz a mesma coisa Só porque aqui Os caras ainda focam Mais ainda no loot Por que galera Como você upa a base Em questão de minutos ali Você consegue upar a sua base Pra pedra Independente do tamanho Só que você não consegue Upar pra ferro né Então os caras enchem As forjas de ferro galera Enche Mas lota galera Coloca muita 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 forja galera O cara coloca 3, 4 andar Só de forja Queimando ferro galera Por que? Porque quando liberar Aquela barrinha ali Isso vai questão de um dia galera 24 horas pelo menos 24 horas Pra poder encher aquela barrinha Pra poder liberar pra você É Começar a upar a sua base Pra ferro É que vai intermediar a sua banca Então galera Eles ficam esse um dia fora Então eles ficam no primeiro dia Focado Lute, 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 lute E muito lute galera E coloca muita Mas muita forja No mínimo As 40, 50 forja pequena Até porque Forja grande Você não consegue achar no começo Tá tropa também É O lute aqui também é diferente Em questão das bancadas também Então galera Os caras focam muito Tá bom Amanhã tem vídeo de novo galera